Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Fortnite é e tem sido o maior game do mundo nos últimos anos. Então, assim, não é nenhuma surpresa saber que ele sempre está liderando tudo em questão de audiência, criação de conteúdo e, em geral, notícias do mundo dos games. Mas, olha, parece que essa coroa, né? Essa posição de rei como o game supremo atualmente no mercado parece que está lentamente decaindo. Porque, em notas recentes, o Fortnite teve uma queda de mais de 70% nas visualizações e audiência comparado a eventos recentes do ano passado no Twitch e mais de 40% de queda em espectadores, em média, também do Twitch em geral. Ou seja, parece que as pessoas estão ficando cada vez menos interessadas em assistir Fortnite. E não só em assistir, mas também, talvez, jogar. Já que também o lucro de Fortnite também deu uma caída. Tudo isso é um indicador de que, talvez, o jogo esteja começando a ter a sua primeira queda, de fato. E, cara, vamos ver como é que isso vai se traduzir para o futuro do Fortnite. Portanto, galera, quem falou que vocês é online da Central. E agora eu e o White vamos explicar como, né? O porquê que o Fortnite teve essa queda brusca de 70% e 40% em audiência, cara. Bizarro. Sim, é bem estranho. A gente nunca viu isso acontecer com o Fortnite, né? Até porque a Epic Games investe tanto no jogo em questão de manutenção de conteúdo e lançamento de coisas novas para manter um ciclo ali de pessoas jogando, né? Até pode acontecer da galera, tipo, abandonar o jogo por um tempo, mas lança alguma coisa nova e sempre volta, né? Tipo, ah, meio de season, quando tem a temporada ali na metade, a galera dá uma desanimada porque não tem tanta novidade. Quando chega a nova, a galera bomba de novo, né? Então, tem vários fatores aqui que podem ter influenciado isso e a gente vai debater com vocês nesse vídeo. Exato. Então, galera, vamos deixar bem claro uma coisa. O Fortnite tem sido o maior jogo do mundo, né? Tipo, há quantos anos já, não é, cara? Acho que já faz, desde o lançamento do Battle Royale dele, ele tá explodido, todo mundo só fala de Fortnite, ele é o maior jogo. E, cara, vamos falar a real, é merecido por causa que eles atualizam tanto, com tanta frequência, tanto conteúdo novo, foda. E a maneira também que a Epic Games trabalha com o game em questão de trazer conteúdo, ter um método de trabalho que, tipo, ah, nada influencia o jogo em questão de microtransação, você não tem essa questão de loot box, você paga só por skin. Então, tipo, cara, tudo tá ali justamente pro jogo tá na sua posição alta. E a gente não acredita que o Fortnite vai morrer, né? Tipo, amanhã o Fortnite tá morto, tá começando a cair agora, 70%, então o jogo morreu. Não. Isso aqui provavelmente vai ser uma coisa que... O Fortnite vai decair, vai morrer uma hora? Sim, provavelmente, é inevitável, né, a queda desses jogos. Mas não vai ser, né, instantâneo, não vai ser agora. Entretanto, a gente já tá vendo o início, né, desse declínio acontecendo. Então, olha só, galera. O que aconteceu foi que a gente recentemente teve o Celebrity Pro AM, que é um evento do Fortnite que traz grandes celebridades se juntando com os jogadores profissionais do jogo. E o que acontece foi que, no ano passado, em 2018, a gente teve um evento do Celebrity Pro AM. E o que a gente teve foi que, na final, a gente teve a dupla do Ninja, que é basicamente o maior streamer de Fortnite, né, um dos maiores do mundo. E ele se juntou com o Marshmallow, cara, o grande DJ, e eles foram pra final desse campeonato. Quando eles chegaram na final desse campeonato, eles conseguiram bater um novo recorde na Twitch. Eles conseguiram colocar 1.5 milhão de pessoas assistindo simultaneamente a live stream. Então, foi um novo recorde. Foi um insano o número de pessoas que eles colocaram na live stream. E aí, esse ano, agora, 2019, a gente teve novamente esse evento. E, cara, quando você compara com os dados do ano passado, a queda é violenta. Porque a comparação foi com o seguinte. Ano passado, a gente teve uma final com 1.5 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. E o evento desse ano teve um pico de apenas 400 mil pessoas. Foi mais de 72% de queda em comparação ao ano passado. E isso mostra, tipo, como foi brusca essa queda de interesse do Fortnite, pelo menos desse evento, em relação ao ano passado, né, cara? Sim, e eu penso que pode ter sido duas coisas. Uma, a galera não tá tão interessada mais em questão de competitivo e torneios. E a segunda seria a questão do famoso, né? No caso, o do Ninja e do Marshmallow. Falou, já que esse ano, se você ver quem foi pra final, foi um DJ, o Grime, que é um cara aleatório que eu nem sabia quem era. Alguém é esse, alguém conhecer, tudo bem. Mas eu não conhecia e olha que eu gosto de música eletrônica. E o Airwakes, que eu também não conheço, mas pode ser um jogador profissional aí famoso. Mas, pelo visto, a galera não se interessou tanto em assistir a final. Já que o Ninja ficou em 19º lugar, ele perdeu. Então, se você pegar, junta uma coisa que não tem os famosos na final. E outra, que o público também não se interessa tanto por eSports. Porque se a galera se interessasse tanto pelo competitivo, independente de quem estivesse jogando ali, o cara ia querer ver. Mas eu acho que, nesse caso desse torneio em específico, o foco mesmo são os famosos, né? E o Marshmallow, por exemplo, nem participou desse ano da competição. Então, mais um fator pra galera não querer assistir, entendeu? Sendo que é meio estranho que ele teve um show, né? Que rolou dentro do Fortnite, em game. Foi um puta de um evento forte. E aí chega agora, ele não participou desse evento de celebridades. Então, a gente teve o Ninja, que não chegou na final. A gente teve o Marshmallow, que também não apareceu. A gente teve essa final com essas duas celebridades que não são tão famosas, tão conhecidas. Então, a gente teve uma queda de mais de 70% da audiência do Twitch em relação ao ano passado. É claro, você pode vir e falar, ah, não, mas é só um evento. É só uma coisa específica. Às vezes um evento dá muito bom e o desse ano não deu tão bom assim. Só que, independente da questão do evento, o número médio de pessoas que estão assistindo o Fortnite na Twitch está caindo de fato. A gente teve uma queda de mais de 40% desde julho. O que está acontecendo é que, quando a gente pega os dados do Fortnite no Twitch e compara com, por exemplo, o ano passado. Em julho do ano passado, a gente tinha uma média de 220 mil pessoas assistindo por hora Fortnite. Agora, pula para atualmente em junho, a gente tem uma média de 129 mil pessoas. Ou seja, a queda é violenta. Mais de 40% de queda. E, cara, isso se mostra não só em questão de número de pessoas, mas em posições gerais. Antigamente, você pegava, o Fortnite sempre estava em primeiro lugar, como o jogo mais assistido na Twitch. E, atualmente, você pega, ele não tem mais pego o primeiro lugar já faz alguns meses. Olha só, em fevereiro ele ficou em terceiro lugar. Em março ele ficou em segundo. E, nos últimos 30 dias, ele também tem estado no segundo lugar. Ou seja, é aquela coisa, ele continua ainda gigante, continua ali no top do top. Mas, ele não está mais, né, mantendo aquela sequência de primeiro lugar sempre que ele era conhecido. Tipo, o jogo que todo mundo joga, o jogo que todo mundo fala. Ele pareceu o rei, que ninguém conseguia derrubar, ninguém conseguia tirar a coroa do Fortnite. Mas, agora, o que está acontecendo é que, pelo menos na Twitch, a audiência está caindo lentamente. Está rolando essa queda e nem em primeiro lugar mais ele está pegando em número de pessoas que estão assistindo ele simultaneamente, né, cara? Pois é, cara, essa queda aí, particularmente, eu consigo entender porque eu sou um jogador ativo de Fortnite, né? Eu sou um cara que chegou no nível máximo do Salve o Mundo. O Lion abandonou na metade, né? Abandonou os amiguinhos lá, mas tudo bem. E, cara, eu jogo Fortnite assim, regularmente. Só que, nos últimos tempos, eu venho jogando cada vez menos. Por quê? Porque o mercado de games, atualmente, tem muita concorrência. Eu não consigo, por exemplo, ficar mais focado apenas em um jogo. Eu sempre estou, tipo, movimentando o meu catálogo de games, não só em questão do meu gosto pessoal, mas também em questão do canal, né, Lionel? Então, a gente sempre está constantemente trocando os jogos e testando coisas novas para trazer conteúdo. E eu consigo entender que Battle Royale é um sistema, é um tipo de jogo que é extremamente viciante, mas também ele é extremamente enjoativo. Tem pessoas que não conseguem ficar jogando Battle Royale para o resto da vida. Não dá, velho. Às vezes cansa. Você sempre está fazendo a mesma coisa. O Fortnite traz conteúdo diferente, traz coisas novas. Sim, mas ainda continua sendo um Battle Royale. Você lança lá uma nova season, eu sempre vou entrar na nova season para ver o que tem, para ver as novidades. Mas eu vou jogar um pouco e depois, particularmente, eu já vou enjoar. Então, é isso que está acontecendo, na minha opinião, com o Fortnite. Ele é um Battle Royale, onde as pessoas precisam de inovação sempre, mas mesmo com as inovações, acaba sendo enjoativo para algum tipo de público. E parece que esses 40% é esse público que está procurando alternativas para poder sair da mesmice, né? Não é só uma coisa do Fortnite. A questão é que todo jogo é assim. Você lança um jogo e, ao longo do tempo, as pessoas vão perdendo interesse. Porque vão lá, jogam, criam uma fanbase e, depois de um tempo, a fanbase vai perdendo interesse. Vai ficar querendo fazer outras coisas, vai querer jogar outra coisa, vai trabalhar. E o jogo que eles jogavam... Eu acho que não é culpa do Fortnite, né? É natural do ser humano, cara. Eu acho que é natural do ser humano. E também tem outros fatores, como, por exemplo, concorrência. Hoje em dia, todo jogo tem um Battle Royale. Tipo, Counter-Strike lançou um Battle Royale. Fallout 76 lançou um Battle Royale. Battlefield V lançou um Battle Royale. A gente teve o Apex Legends. Também chegou a E-Cunturo, também foi um novo Battle Royale. Então, a concorrência, hoje em dia, de Fortnite está gigante, cara. Todo mundo quer tirar um pedaço desse bolo. E aí, de pouquinho em pouquinho, o Fortnite vai perdendo um pouco da sua audiência. Porque outras pessoas vão indo para outras plataformas, para outros jogos. Fora, também, a questão do interesse em Battle Royale em si. Porque, vamos falar a real, está começando a dar aquela fatiga de Battle Royale. A gente já viu que a gente já jogou de tudo que a gente tinha para jogar, tá ligado? Você pega, alguns anos atrás, a moda era MMO RPG. Depois, foi para a MOBA. Nossa, tinha milhões, né? A gente tinha jogos de estratégia em tempo real. Hoje em dia, parece que é Battle Royale. Mas, depois de um tempo, também vai acabar isso. E a gente vai ter um novo gênero. A gente tem MOBAs ainda e tem ainda MMOs. Só que você vê com muito menor quantidade. Os MOBAs, um pouco mais, né? Porque tem uma questão competitiva muito forte. Mas, você acha também que o Battle Royale não vai acabar, né? Eu acho que ele vai se manter, mas ele vai cair. Ele vai chegar um novo formato de game que vai tomar conta do mercado de novo. Exato. Até porque, tudo tem aquela questão de se balancear. Os jogos de estratégia eram super populares alguns anos atrás. Estratégia em tempo real. Hoje em dia, eles já estão em um nível muito mais nichado. E, vamos falar a real, é um jogo de estratégia. Um jogo que tem a proposta de ser estratégico é muito mais nichado, é muito mais específico. Do que um game colorido de ficar tirando os amiguinhos online. O jogo, assim, tem muito mais probabilidade de pegar um público maior, né? Um público mais jovem do que um jogo de estratégia. Então, cada gênero vai ter um certo nível de público, vai ter um certo nível de audiência. E, independente do lançamento, uma hora vai se normalizar. Eu acho que é o que está acontecendo agora. Acho que a gente está começando a ver o início da normalização do Battle Royale. A galera está começando a deixar de ficar vibrada em Battle Royale. Só jogar Battle Royale. E está começando a ver as outras opções do mercado que a gente tem atualmente. Inclusive, novos jogos. Então, tudo isso somado com a questão do interesse em Fortnite em geral. Está levando a essa queda de mais de 70% nos eventos. Nesse evento competitivo. E também 40% de audiência na Twitch. Claro, isso aqui são apenas dados da Twitch. O interesse em um jogo, o interesse em um gênero é muito mais do que só Twitch. Mas a Twitch é sempre um forte indicador de como o mundo dos games está indo. A gente tem a questão de... É um parâmetro, né? Exato. É um dos poucos parâmetros que a gente tem. É a maior plataforma que a gente tem de assistir videogame, velho. Claro, a gente tem YouTube, a gente tem canais de notícias, a gente tem os próprios jogadores. Mas esse é um dos maiores parâmetros, como você mesmo disse, cara, em relação a live streams. E quando você pega agora o Fortnite, que estava sempre em primeiro lugar. Sempre estourado com mais de 100, 200 mil pessoas assistindo simultaneamente. Por diversos meses seguidos. Atualmente você abre a Twitch. Em primeiro lugar está o League of Legends com 80 mil pessoas. E em segundo lugar está o Fortnite com 50, quase metade das views do League of Legends. Então dá pra ver que realmente está rolando uma queda. Está sendo progressiva. Isso não significa que o game vai morrer. Mas que já está começando a dar uma decaída. Pelo menos em questão de audiência. E isso é inegável, né? Sim. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, né? Vamos ver o que acontece nos próximos anos. Mas eu acho que é um game muito estável já. E ele vai conseguir se manter de qualquer forma. Mas eu acho que a questão aqui mesmo é o público. E não o jogo em si. Porque o jogo traz conteúdo. A questão é o público que está cansando mesmo. Exato. E você concorda com isso? Você concorda com essa queda que está rolando. Tanto com o Fortnite quanto com o gênero Battle Royale? Qual é a sua opinião em relação a essa queda em geral? Deixe ela nos comentários. E bora debater sobre o futuro de Fortnite. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, galera. Quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.